O Supremo Tribunal Federal retoma agora à tarde a análise da fixação da pena dos condenados no chamado núcleo financeiro da Ação Penal 470, hoje sob a presidência interina do ministro Joaquim Barbosa. Na última sessão da semana passada, os ministros fixaram a pena do ex-vice-presidente do Banco Rural, José Roberto Salgado. Ele foi condenado a dois anos e três meses de reclusão pelo crime de formação de quadrilha. Há cinco anos e dez meses de reclusão, mais 166 dias multa por lavagem de dinheiro. Há quatro anos de reclusão e 120 dias multa por gestão fraudulenta de instituição financeira. E quatro anos e sete meses de reclusão, mais 100 dias multa pelo crime de evasão de divisas. O ex-diretor do Banco Rural, Vinícius Samarani, também teve a pena fixada. Ele foi condenado por lavagem de dinheiro há cinco anos, três meses e dez dias de reclusão, mais 130 dias multa. E pelo crime de gestão fraudulenta de instituição, a pena foi de três anos e seis meses de reclusão, mais 100 dias multa. O dia multa de José Roberto Salgado e Vinícius Samarani foi fixada em dez salários mínimos. Dos 25 condenados, 11 já tiveram as penas fixadas.